Hoje estou fazendo um vídeo diferente. Coloca no comentário. Aleluia! Sente duas consequências da falta de paz. Por favor, vê se você consegue. Faça uma distinção entre paz do mundo e a paz diferenciada em Cristo Jesus. Cita o que você achar. Coloca, por favor, no comentário. Assim você faz duas coisas. Em quem consiste a verdadeira paz? Em quem consiste a verdadeira paz? Fala pra mim. Como você explica o fato do crente afirmar que tem paz e, no entanto, passa por dificuldade? Como esta situação?